Olá, tudo bem? Sou o professor Caffarelli e estou vindo falar com vocês a respeito de um tema interessante com relação à radiestesia. O diferencial entre a radiestesia, que é uma técnica, de uma certa forma já com comprovação científica, e o que as pessoas fazem com isso, porque existe um conceito místico, um conceito esotérico por trás, que deturpa um pouco essa atividade que a pessoa pode desenvolver usando como técnica a radiestesia. Veja bem, todo ser humano é sensitivo, todo ser humano tem possibilidades de usar suas habilidades extrasensoriais para perceber o extrasensorial, o mundo energético que envolve a gente, em todos os sentidos. E isso acontece quando a pessoa começa a perceber que ela tem essas faculdades e na prática, aprendendo direitinho e praticando, ela vai conseguir ter condições perceptivas cada vez melhores, cada vez mais aguçadas, com relação ao que? Ao uso do extrasensorial, que funciona em paralelo ao sensorial. Então, o que eu costumo orientar ao dizer para as pessoas? O sentido disso é taxativo. Tudo que acontece a nível denso, a nível telúrico, a nível material, acontece antes a nível energético. O extrasensorial é que cria a situação do sensorial acontecer. Então, quando eu estou mexendo a mão fisicamente, a nível vibracional, a nível energético, a nível extrasensorial, eu já mexi a mão. Eu só estou repetindo, plasmando fisicamente o que já aconteceu energeticamente. Tá. Não existe nada, 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 que abre a possibilidade de isso ser um indício de mágica ou magia. Isso é física. Isso é física. Uma mesa tem energia, uma cadeira tem energia. Tudo que existe, tudo que existe tem uma energia que produz uma situação favorável para, na mudança de ondas, na mudança de frequência, acontecer algo que você toca, algo plasmado, algo que existe. Tá certo? Com relação ao ser humano, a mesma coisa. Todos os atos, todas as atitudes, a forma de agir, a forma de executar, de andar, de criar e tudo mais, tem um precedente energético, que é o extrafísico. Então, existe todo um planejamento extrafísico para acontecer o físico, para acontecer o telúrico, numa frequência diferente, mais densa, né? Onde você usa os cinco sentidos. Ouve, sente o cheiro, enxerga, apalpa, né? Acesse o e-book, que vocês vão ter condições de ter um acervo, né? Para vocês guardarem. É só clicar embaixo que vocês vão ter acesso. Tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.